Ainda no Bessa, dois homens foram presos depois de realizar um assalto. Com eles, a polícia conseguiu recuperar o carro que foi levado da vítima e três aparelhos celulares. O veículo da vítima possui rastreador, o pessoal do rastreador manteve contato com a gente, a gente foi até o local. Foi visto que eles tinham deixado o veículo há pouco tempo, lá em Manaíra, próximo à Orla. Um cidadão chegou até a guarnição e informou que os indivíduos que tinham estacionado esse veículo estavam na areia da praia. Aí as guarnições foram até o local, fizeram a abordagem deles, um manteve-se no local e o outro tentou fugir correndo pela areia da praia. Aí foi feita uma perseguição a ele, pela Orla de Manaíra até mais ou menos na Avenida Bananeiras, onde ele adentrou dentro de uma residência abandonada, se escondeu e novamente outro cidadão que mora próximo ligou para a 190 informando que tinha um indivíduo pulado essa casa ao lado da sua, quando as guarnições foram ao local e encontraram ele.